Tá o bananho? Próximo dia da carreira Está o bananho? Ei, combate! Não são? Não sei se o bananho. Certo não sei o que você está dando. Mais um minuto! Para pra falar. Está lá! Está lá para com você. Como está? Vão aqui! Tá por aí? Pelo menos! Pelo menos! Gada mais de poder, rapaz! Que rico, velho, velho? Boa noite, velho! Você está na escola? Nééééééééééé... Alguna? O Senhor é o que você quer dizer isso, o Senhor? É o que você quer dizer que não é mesmo? O Senhor é o Senhor! Você não está me engancendo! Não é realmente, porque eu estou no fim de tudo. Então, você não quer ver isso aqui? Você não quer dar as redes sociais? Você não quer dizer novamente. Você está com a linha! É mais lindo, é mais lindo Você gostou de ver um parou? É muito lindo É muito lindo